E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Flávia Lima. Oi, eu sou a Jess Miller. E a gente tá aqui hoje pra ensinar pra vocês a meia-noite. A meia-noite. Gente, o vídeo já tá espelhado, então a direita de vocês é a nossa direita, a esquerda de vocês é a nossa esquerda. Beleza? A gente vai começar cantandinho pra vocês entrarem no clima também. E fica tudo um pouco mais fácil. Então a gente começa lá assim, ó, pisando a esquerda primeiro na frente. Ela joga o cabelo, ela vai de costa. Aí eu piso a esquerda com o braço da direita, viro de costas. Vou embaixo, vou em cima, troco a direita pra dentro, esquerda pra dentro. Já piso a esquerda cruzando, cheguei aqui. E aí, de novo? Cinco, seis, sete, oito. Ela joga o cabelo, ela vai de costa. A malvada tá a costa, ela joga o cabelo. Du, du, a meia-noite. Estamos aqui embaixo, a gente vai sair pulando pra direita. Um cabeça, chá. Vou pular de volta e marcar o arminho. Du, cá. Vou marcar dois vezes o quadril. Em cima, em cima. Vou sair com a esquerda. Pisa, pisa. Pisa, puxa a lá direita em cima. E pisa, vira. Puxa a esquerda. Pisa a esquerda. Marca a lá direita. Troca o ladinho. Vira de costas. E marcou, desceu. Gostosinho. Em quatro tempos. E acabou, gente, ó. Lidas. Agora, a Jess, olha que eu tô a mãe inteira que eu vou errar. A Jess, olha que eu tô a mãe inteira pra vocês. Pra poder ali alinhar no tempo lentinho e depois na bruxa valendo. E aí vocês treinam depois, só dando vídeo. Várias, várias, várias. Ok? Vamos lá. É isso. Então, cinco, seis, sete, oito e um. Ela joga o cabelo, ela vai de costas. Du, du. A malvada, ela joga o cabelo, ela vai de... A meia-noite, ela joga o cabelo, ela vai de costas. Du, du. A malvada, ela joga o cabelo. De costas. De costas malvada. Uuuuh! Eu vim com as mães. A malvada, ela joga o cabelo. A malvada. A CIDADE NO BRASIL